Hum, poxa Essa comadre tá demorar mesmo, juro, tá demorar Eu me chunar assim, pôs pra ela Comadre Tá, fala sozinha Já você me deixou aqui, me deixou pra ela toda bonita assim Comadre, eu te convidei, tudo bem Mas assim, vai escoxar, não dá Eu, eu, escoxar Vai ficar sozinha aqui Eu, eu ficar aqui Exatamente Não, não é isso, vamos juntos Nada, eu não vou contigo Você me deixar aqui, me trazer aqui depois pra me deixar Tô bonita, tô bonita Não, tô inveja, inveja Tchau, eu fui Nossa, eu não posso usar assim, coisas curtas Fala com a lana Não, eu não vou aceitar Quero me deixar aqui sozinha, eu não vou aceitar Deixa eu ligar pra minha comadre Não, não vou aceitar Não, não vou aceitar Não, não vou aceitar Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Eu tava falando sozinho, qual é que tem? É feeling Feeling de que? Feeling Agora, deixa eu fazer o que é onde eu estou Eu tenho um pé aqui, vô Aqui? Aqui é onde eu estou Aqui é onde eu estou Ah, aqui é onde eu estou Ah, estou de reforçando Ah, reforçando porquê? Ah, reforçando porquê? Tu és confronto de respeito, não gosto Não lhe garela de jênica, comadre Carlota Ih, comadre, chegaste Cheguei Ei, não, eu tô estressada, sabe comadre? Hum, comadre? Me fizeram de cadela aqui na zona Cadela? Sim, comadre Quem é essa pessoa aí? Comadre Michela Você fez bem com a seca dela? É uma zona pela uene Uma zona como assim, comadre? Vais pra onde assim? Nunca te vi assim, eu Comadre, eu tomei banho Me preparei, fiquei assim com comida Depois pra me deixar aqui plantada E depois quando chegou aqui Não me levou pra ir me conchugar deles Me sentar a conchugar deles Não Me deixou aqui mesmo Ih, fez bem Ah, tu dá em seca, comadre lá Não é aquele comadre pela uene Ih, eu 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 coloquei sabão aqui, comadre Comadre, já ouvi Qual é o próximo passo? Vamos, eu quero te mostrar esses gages Quero te mostrar Vamos Comadre, eu tomei bem estressada Jumur Jumur Tali 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 Comadre, eu sei onde é que foi aquela? Fai brande, comadre Comadre, vem aquela esquina onde conheceu o país Onde? Aquele feio ali C'est que chou? Não tem ninguém, não tem ninguém Liga, comadre Liga Cunha dinho Cunha dinho Cunha dinho Diri na esquina onde conheceu chamichela onde Cacoula, na crada de mim Diz pra depressar Tchau Comadre, você já filmado? E depois daquela temporada, comadre Vamos, eu quero ver bem mesmo Eu quero ver bem mesmo Você é pessoa de Tepec Afasta lá, boss Ei, cheguei safado E aí, você está chegando na hora certa. Essa hora aqui. 16 horas, minuto de hoje eu vou embora, mais 12. O chaleiro, tchau. Você conhece onde é isso aqui? É meu cachorro. Você é o cachorro de onde? É. Você vai, bicho. Você conhece onde é isso aqui? Boss, não estou contigo agora. Tô com minha dama. Ei, 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 ei. Atrasado, tchau. Isso aqui vai comigo. Boss, isso aqui é minha pita. Tô com minha máquina. Hein? Você começou a me discutir, mano? Tô com a máquina. Hein? Bom, não é isso, mano. Não é isso aqui. Isso aqui não é entrevista, isso aqui. Eu não sou daigo boy para ser entrevistado. Afinal, você vai gerir sozinha ou isso aí, Michelin? Não. Claro que eu sou triple a dose. Triple a dose, como se nós aqui somos dois. Vai aguentar, gerir triple a dose. Eu posso aguentar, gerir isso aí. Já é isso aqui, afinal, vende onde é isso aqui. Não sou eu. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Para ser para me ligar, Sandra, fazer coisas importantes. Tu as dizer Michelin, você tem 6 homens. 6 homens, eu tenho 21 de vocês. O que aconteceu? Tem um problema de contagem. São 2 homens. Tô com a boca. O meu amigo, você vai me fazer. Eu tenho uma coisa resolução, mas eu vou me fazer. O que aconteceu? O que aconteceu? Eba, eu não sei o que você está dizendo. Hum? Existe 2, eu quero me violar. Michelin? Quero te violar com o mansinho. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Senhor, não pega o mansinho. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu posso te explicar tudo, mas tudo que aconteceu aqui. Aqui, nós estamos a ser juridos com Michelin. Eu não vejo esses dois de nós discutir aqui. A minha família. Eu não fiz isso aqui então. Comansa Face de vai de verdade. Ah eu espero que você vá dehá. Ah tu as já bebê! Ahwell. Não! Eu adoro a saada! Ah! Poxa, eu como a você todo dizer? Dias Não como Querer matar a Michelin Aqui Me pôr a mim